Música Hoje o Jornal da Orla Turismo irá para a armação dos Búzios. Mais conhecida como Búzios, o município localiza-se no estado do Rio de Janeiro. Uma cidade que guarda sua característica de vila de pescadores, mas ao mesmo tempo esbanja charme, tecnologia e infraestrutura turística sofisticada. O centro de Búzios hoje é um agradável reduto gastronômico e comercial com várias lojas de grife, onde a Rua das Pedras é a principal atração. A eclética Rua tem pouco mais de 600 metros, mas é um charme do início ao fim. Música Uma particularidade da cidade é a Orla Bardot. Caminhar pela Orla oferece um passeio leve e maravilhoso. Em meio à caminhada, o turista pode encontrar a escultura em bronze de Brigitte Bardot, que na década de 60 costumava frequentar a cidade. Juscelino Kubitschek também está eternizado em uma escultura. Desde 1958, costumava passar suas férias no município. Música Entre a Orla Bardot e a Rua das Pedras, está localizada a Praça Santos Dumont. Lá, o turista pode conhecer a feira de artesanato, que reúne um pouco de tudo do que é produzido na região. Música Vale a pena conferir a Igreja Nossa Senhora de Santana, localizada na Praia dos Ossos. Sem dúvida, é parte da história de Búzios. Foi construída em 1740. Patrimônio histórico, a igreja é a atração preferida dos turistas, que apreciam sua beleza arquitetônica e o seu visual. Música A Capela Maria Desatadora dos Nóis e a Igreja Santa Rita são outras grandes opções de visitação. Ambas ficam no mesmo local. Música Esticar a toalha não é um problema numa península com mais de 20 praias. Música Búzios possui praias paradisíacas, onde o visitante tem a opção de escolher aquela que mais se adequa ao seu gosto e estilo. Música O que vale muito em Búzios é o viver aqui, né? Porque por termos 26 praias e apenas um centro, você circula muito facilmente, você vai rapidamente de uma praia a outra. No máximo são dois quilômetros, três quilômetros de uma praia para a outra. Então, acho que Búzios tem que ser encarada como sendo um grande resort, onde você tem diversas opções de hospedagem, diversos pontos, diversas praias e também no centro, que é onde nós estamos aqui na área da Praia da Armação, que é bem no centro da cidade. Atrás de mim está a Praia do Canto, a Rua das Pedras. Então, é isso. Búzios tem esse charme de estar sempre frequentado por turistas do mundo inteiro, obviamente também por turistas do mercado nacional. E agora mais, porque vamos ter alguns voos já de São Paulo para o aeroporto de Cabo Frio, que fica a 25 quilômetros aqui de Búzios. Vocês certamente serão todos muito bem-vindos aqui. A Praia João Fernandes é uma ótima dica. É uma das mais procuradas e frequentadas principalmente pelo turismo internacional. Com movimentação o ano todo, possui excelentes bares e restaurantes. Situadas entre as Praias dos Ossos e João Fernandes, a Zeda e a Zedinha formam parte de uma área de proteção ambiental. O acesso pode ser feito a pé por uma trilha. As praias formam uma grande piscina de águas cristalinas. A Praia do Forno é chamada assim por suas areias vermelhas, areias que se assemelham com argila. É uma praia calma e tranquila, ideal para quem busca o refúgio. Agora, quem busca a badalação deve conhecer a Praia de Geribá. O agito invade a areia, transformando-a numa das mais badaladas praias de Búzios. Por ser uma praia de mar aberto, é propícia para a prática do surf. Aonde também acontecem campeonatos do esporte. Uma ótima ideia para o turista é a locação de bugues. Com estes veículos, o visitante irá ter mais tranquilidade e segurança no passeio pela cidade. Quando a gente pensa em todo o litoral brasileiro, tem muitas praias bonitas, tem muitos destinos lindos. Mas Búzios, além de praias bonitas diferentes, além de terem uma pequena península de 8 quilômetros de comprimento, 26 praias totalmente diversas, que vão de praias com ondas a praias com águas calmas. Além disso, a gente tem um destino internacional, um destino que conta com uma gastronomia muito variada, um destino no qual você pode encontrar de comida tailandesa, francesa e italiana, carnes argentinas, as delícias da comida típica brasileira. Nós temos pousadas onde tem uma característica diferente, são charmosas. Esperamos que podamos contar com sua presença aqui e os convido realmente para conhecer Búzios e o Búzios Convention à Visita ao Bureau está pronto para atendê-los e para gerar todas as informações que vocês precisem para passar um ótimo período de férias. Muito obrigado e aguardamos vocês por aqui. Legenda Adriana Zanotto